E o baile todo te acompanha Segura aí DJ! Bate palma complexo! Jonathan 45 segundos! Vamos que vamos DJ! Apec to play! É-é-é-é, é-é, é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-éé-é-é-é-é-é-é-é? Ritmo bravo, ritmo bravo! Só manha, 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 só manha Que o baile todo te acompanha Vinte segundos Dez segundos Segura aí DJ, bate palma, Complexo Jurado Jonathan Bate palma aí, Complexo Pode bater palma